E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ele estaria dizendo o seguinte, a palavra vã ali no grego é a palavra kênos e significa vazia. Quando ele diz é vã a nossa pregação, ele está dizendo a nossa pregação é vazia. A nossa pregação é sem sentido, a nossa pregação é vazia de poder, a nossa pregação é vazia de entendimento, a nossa pregação é vazia e não pode gerar nada, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia. Quando ele diz se Cristo não ressuscitou, também é vã a vossa fé, ele está dizendo a vossa fé é vazia, porque a vossa fé estaria fundamentada sobre o cadáver de um carpinteiro morto. Vocês estariam crendo em algo sem sentido, estariam crendo em algo sem esperança. Coloco 15 e 16 para mim, ele vai dizer, e assim também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O que que Paulo está dizendo? Nossa pregação seria vazia, a vossa fé seria vazia, nós seríamos mentirosos. Nós não seríamos testemunhas de Deus, mas nós seríamos mentirosos. Coloco 17, olha o que ele vai dizer sobre negar essa verdade. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmão, isso é sério. Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, nossos pecados não foram perdoados. Nossos pecados não foram lavados. Por quê? Porque ele foi um sacrifício ineficaz. Porque o salário do pecado é a morte. E se Cristo está morto, significa que ele é pecador. E como pecador não pode salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, nossos pecados não foram perdoados, porque o sacrifício diante de Deus não foi aceito. Mais do que isso, coloco 18. Olha o que Paulo vai dizer para a igreja. E também os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, estão perdidos. A consequência disso, Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, os mortos não têm esperança. Se Cristo não ressuscitou, a morte tem a última palavra. Se Cristo não ressuscitou, nós temos razões de nos desesperarmos nos velórios, porque nunca mais veremos nossos entes queridos. Se Cristo não ressuscitou, nós temos razões de temer a morte, porque ali tudo termina. Por isso ele vai dizer no 19, e se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está dizendo? Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vazia, nossa fé é vazia, nós somos mentirosos, nossos pecados não foram perdoados, os mortos não têm esperança. Por isso nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa vida é gasta inutilmente, sem sentido, sem esperança, sem razão. Mas aí ele vai dizer um dos textos mais lindos da Bíblia. Ao dizer no versículo 20, ele vai dizer um porém, ele vai dizer um mas, ele vai dizer assim, mas de fato, Cristo ressuscitou. Mas de fato, Cristo ressuscitou. O que ele está dizendo? Como ele vive? A nossa pregação não é vazia, a nossa fé não é vazia, nós não somos mentirosos, nós não estamos presos dos nossos pecados, a morte não tem a última palavra, os que morreram ressuscitarão, e nós não somos os mais miseráveis, mas somos os mais felizes de todos os homens. Aleluia! Ele está dizendo para nós que como Cristo ressuscitou, nós temos todas as razões do mundo para nos alegrarmos. Mas se ele não tivesse ressuscitado, nós teríamos todas as razões do mundo para nos lamentarmos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto